Estamos aqui hoje na ROCAM encerrando o primeiro curso da ROMMU, que é as nossas rondas ostensivas municipais. Então, a ROCAM, que é referência em patrulhamento daqui da Polícia Militar do Amazonas, prestou esse curso de excelência para esses servidores. Então, são servidores treinados, equipados para atender a população. Oficialmente, a ROMMU deve ser lançada no dia 19. As viaturas são muito bonitas, mas além de bonitas, elas são completamente operacionais e são preparadas para a atuação da Guarda. Então, todas têm rádio, todas têm a serene, toda a luminosidade mais moderna que existe no país hoje. Então, tudo que tem acontecido hoje com a Guarda Municipal de Manaus, ela vem da modernização e da restauração que foi promovida pelo prefeito. Foi de grande importância que teve a abordagem, o feito lá de quatro rodas, de duas rodas. É a primeira vez que eu estou vendo essa capacitação para formar um grupo especializado. E aí E aí